Chegou o grande momento que os flamengueses estão esperando, o segundo jogo da Recopa Sul-Americana, terça-feira, mercado fecha depois das nove, o primeiro jogo foi 1-0 para o Del Valle, todo mundo já sabia que ia ser difícil por causa da altitude, e a gente foi na tática 3-4-3, eu coloquei claro, eu não fui bem, a gente tem que ser sincero, coloquei alguns jogadores do Del Valle, se não me engano eu coloquei acho que 3 ou 4, coloquei o Carabarral, que fez o gol, o zagueiro, coloquei o Sornosa e o Favarelli, e acho que um atacante do Del Valle que eu não lembro o nome, aí o capitão e o vice, eu coloquei o Gabigol e o Pedro, negativaram, foi muito ruim, mas o Santos, a gente colocou também mais jogadores do Flamengo, mesmo 3 na zaga, a gente colocou também o goleiro do Flamengo, ele fez 5 pontos mesmo tomando gol, agora no jogo da volta, na minha opinião o Flamengo deve ganhar até com mais uma margem boa de gols, no primeiro jogo o Del Valle não matou o jogo, ganhou de 1x0, no Maracanã com a torcida, Flamengo bem ofensivo, dificilmente o Flamengo não faz gol, quem acompanha o Flamengo vai saber que dificilmente não faz gol, então na minha opinião a gente vai tentar fechar a zaga do Flamengo, e colocar pelo menos uma ou duas peças do Del Valle, que vocês vão ver daqui a pouco, eu vou dar algumas opções, e é isso pessoal, não tem muito o que inventar, quem acertar o capitão é o vice, faz um diferencial também, é meio caminho andado, quem não viu, eu postei no Instagram, no brunini.fc, o jogo da Elite Europeia, a gente foi muito bem no jogo da Láser hoje, acertamos o solo de gols, ficamos lá top 5, quem acompanhou o vídeo, pegou as dicas e se deu bem, beleza pessoal? Então vamos lá montar o nosso time aqui da Recopa. Vamos lá pessoal, montar o nosso time aqui da Recopa, é, Flamengo precisa correr atrás, perdeu o primeiro jogo do Del Valle, de 1x0, ficou de bom tamanho, não é fácil jogar na altitude, assistiu o jogo, claro, o Del Valle teve mais chances, o Gabigol também teve uma chance, perdeu, agora o jogo da volta, o Flamengo deve ganhar esse jogo, na minha opinião, o Flamengo vai ser campeão, não tem como, o Flamengo dificilmente vai passar em branco, nesse jogo, claro que tem que esperar, né? Mas vamos lá, eu escolhi a tática 4-4-2, vou explicar direitinho para vocês, vou até começar pelos atacantes para ficar mais fácil, bom, do Del Valle, o Kevin Rodrigues, o Latauro Dias, claro que não, não o Latauro Martínez, não vou colocar ninguém do Del Valle no ataque, porque em casa já não fez gol, se não fosse o zagueiro fazer o gol de cabeça, também, independente do ataque, claro que a gente não tem que ir, tudo pode acontecer, não sou profeta, mas a gente vai mais pelas análises, eu vou na minha opinião mesmo, está negativado, porque o Pedro não jogou nada, e nem o Gabigol, mas a gente vai fazer a dobradinha, na meiuca a mesma coisa, eu vou pelo momento, a Rascaeta, pela assistência, Everton Ribeiro, gosto do Vidal, mas para também quase a roubada de bola, e do Del Valle, o Sornosa, 10.80, e o Lorenzo Faverale, a gente até colocou os dois, na rodada anterior, infelizmente o Lorenzo tomou o cartão amarelo, o Sornosa foi bem, 10.80, tem o Thiago Maia, e o Cristiano Pelareno, e apenas só, no ataque, até esqueci pessoal, quem quiser colocar também 4-3-3, colocar até um Cebolinha, é o que o Cebolinha sempre entra no time do Flamengo, pode ser que quando ele entrar, ele faz um gol, pode ser o diferencial para vocês, beleza, até esqueci de citar, para quem não quiser colocar ninguém do Del Valle, colocar 3 atacantes, dá para colocar o Cebolinha, que ele sempre entra, praticamente é o 12º jogador, então a gente vai fazer o seguinte, vou colocar o Sornosa, minha dúvida era entre o Vidal, e o Faverale, mas eu vou colocar o Vidal, o Flamengo vai ter mais posse de bola, vai com tudo, se desse para colocar 3-5-2, mas não sei se o Flamengo, no negócio de zagueiro, está bem complicado, nos laterais a mesma coisa, Ayrton Lucas, apesar da média não ser boa, todo mundo já sabe do potencial dele, o Varela fica com o pé atrás ainda, e do Del Valle, tem o Caicedo 8.30, e o Martias Fernandes, claro, estão com a média boa, porque segurou só o de gols, senão teria que fazer uns 2, 3 pontinhos no jogo, mas eu vou colocar os dois do Flamengo, tanto Ayrton Lucas e o Varela, para quem quiser também, o do Del Valle, mas é mais para só o de gols, mas na minha opinião, o Flamengo jogando em casa, tem tudo para ganhar, até fazer mais gols, que nem na Libertadores, goleou o time do Del Valle, na fase de grupo, não sei se foi no ano passado, ou retrasado, aqui a mesma coisa, os zagueiros, aqui o Carabajal, eu coloquei, vocês viram no vídeo, ele fez o gol, também segurou o saldo, por isso que ficou esse 13.80, a mesma coisa do Chunk, e do Garcia Basso, 8.90, se tomasse gol, o Chunk ia ficar com os dois pontos, o Garcia praticamente 3, e o Davi Luiz, o Fabrício Bono, o Flamengo tomou o gol, ficou essa média horrível, 0.30 e 0.60, eu vou colocar também, eu vou fechar o Flamengo, eu vou fechar o Flamengo, na minha opinião, o Flamengo em casa, é o favorito, tem que ir para cima, a mesma coisa do treinador, claro, o Flamengo perdeu, a média somando tudo, ficou ruim, aqui, o goleiro, para quem for ousado, dá, dá para colocar o Ramires, mesmo, eu, tipo, meu time, tem mais jogadores do Flamengo, daria até para colocar o, o Ramires, o Flamengo, ele vai para cima, com certeza, o goleiro vai fazer mais defesa, do que o Santos, o Santos fez 5.50, até que, foi que nem eu falei, o Flamengo jogou fora, altitude, o Del Valle foi para cima, mesmo tomando um gole, fez 5.50, vai ser a mesma coisa aqui, do Del Valle, ele jogou em casa, ele fez 9 pontos, também, por causa que o Flamengo é bem ofensivo, se tomasse o gol, ia fazer 4 pontos, então, o goleiro, na minha opinião, quem quiser colocar o Ramires, fazer um diferencial, vale também, o Flamengo vai para cima, mas eu vou colocar aqui, o Santos do Flamengo, para a gente fechar tudo, agora, o capital vice, a mesma coisa, tem que acertar, o negócio do capitão, senão fica feia a coisa, o Gabigol, vou colocar o Gabigol, por ser mais participativo, por causa do pênalti, nomear o capitão, o Pedrão, depende mais do gol, o jogador fica mais centralizado, para vice, daria o próprio, a Rascaeta, o Everton Ribeiro, e o Pedro para vice, para quem quer diferenciar, o Sornosa, mas eu não vou fazer, essa ousadia não, então, vou colocar o Pedro, eu sei que estou indo, no feijão com arroz, arroz com feijão, a gente vai colocar o Pedro, por enquanto, esse é o time, não tem banco de reserva, por isso que eu falo, capitão e vice, quem acertar, é meio caminho andado, vamos lá, minha dúvida, era o Vidal, ou o Favarelli, do Del Valle, por enquanto, eu vou deixar o Vidal, deve ir para o jogo Vidal, qualquer coisa, eu posso lá, o time nos isso, que nem eu fiz hoje, na Elite Europeia, a Lázaro foi muito bem, a gente segurou, ficamos no top 5, lá numa sala, foi muito bem, beleza pessoal, então esse foi o nosso time, da Recopa Sul-Americana, vamos ver se o Flamengo, vai reverter o placar, amanhã, tamo junto. a Lázaro foi muito bem,